Já deu meia noite e ninguém aí pra nada Hoje é sexta-feira e ela está abusada Vão jogar na cara, vão fazer loucura O baile começou, esse é o fluxo de rua Fluxo de rua dentro da favela Quem não usa nada fica louco de tabela Fluxo de rua dentro da favela As mina de shortinhos, mano, meia na canela Fluxo de rua dentro da favela Quem não usa nada fica louco de tabela Fluxo de rua dentro da favela As mina de shortinhos, mano, meia na canela Uma segura o copo, outra acende a vela Os moleque embrasado com as piranha na viela E Z de R1, horneteira amarela Se a mídia aparecer, amanhã nóis tá na tela Fluxo de rua dentro da favela Fluxo de rua, fluxo de rua As mina da trabalha e já querendo ficar nua Fluxo de rua, fluxo de rua Se é polvinho no ódio, já ligou pra viatura Fluxo de rua dentro da favela 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 Fluxo de rua dentro da favela